Eu quero estar rabiscando meus clientes, meu irmão. Porra, até reboque nessa porra, meu irmão. Eu não vou poder ajudar vocês desse jeito não. Quem deu essa porra dessa ordem? Quem deu essa ordem, meu irmão? Eu sei lá, meu irmão. O bastinho ali rabiscando todo mundo. Ô, Marimondo! Marimondo! Vão aqui! Tudo bem, capitão? Tudo bem, caralho? Vão aqui, Marimondo! Vem, porra! Aí, Marimondo, que porra é essa? Tô metendo a caneta, trouxe o guite, o caralho. A área é minha, não pode, meu irmão. E o Ademar é amigo do batalhão, porra. Não, capitão, não leva mal não. Não, eu tô cumprindo o ordem. O ordem de quem, porra? O Bira. Que Bira é esse? Que Bira é esse? O Bira, porra. Ô, Bira! Ô, Bira, vem aqui! Agora não dá! O sistema ocupa todos os espaços. O governo tava tão fudido que não tinha grana pra comprar reboque pra polícia. Resolveu terceirizar e pagar pro carro rebocado. O sistema aproveitou. Para aí, porra! Eu falei pra parar! Cada capitão comprou um reboque e saiu rebocando geral. Que porra é essa aqui não pode não, meu irmão, minuto. Capitão, o reboque é do Oliveira. Tô com ele na linha. Vocês se entendem aí? Pra mim tá tudo bem. Se o Oliveira tá esquentando, minha cabeça é toda roca. Aí fala a coisa das minhas peças, calma. Calma, tá bom, vou falar. Alô, alô. Ô, Oliveira, é o capitão Fábio. Eu vim aqui na oficina do Ademar pegar minha festa. Você pode que comanda aqui você. Prunel, é o Fábio. Tá criando confusão, tá atrapalhando o nosso esquema lá do reboque. Corta as asinhas dele. Vai embora pra casa que essa área é minha. Quem manda nessa área sou eu. Cala o seu comando, meu irmão. Eu que mando nessa porra. Tu tá comandando a parada aqui? Fala das minhas peças. Já vou falar, porra. Porra, despeça, capitão. Alô, alô. Filha da puta, desligou na minha cara, meu irmão. Onde as minhas peças, porra? Porra, 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 porra. Eu não sei, não sei. Eu não arrumo a bateria pra tu, mas tu quebra esse galho pra mim aí. Porra, faz o seu. Fala, senhores. Capitão, e aí, marimundo. E aí, capitão, tem a moto comandante ali? Sexta-feira a moto desce pra pegar o arrego do bicho. Eu disse que a moto comandante não pode parar na oficina, não pode dar baixa não, senão não pega o arrego do bicho. Caralho, agora eu não entendi essa porra. Não, e outra, antes todo mundo dividia dinheiro, agora só com a trilha e o comandante, a gente fica na merda. O sistema não tem limite, não tem fronteira. Ele já faz parte da cultura da polícia. O comandante tá fudendo todo mundo.